Olá, bom dia, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento do segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Posso dizer, foi um marco objetivo na construção de uma política integrada relativamente ao tráfico de pessoas, mas é importante observar que esse primeiro plano cumpriu o seu papel. Ele teve um papel e um significado muito importante para colocar para os órgãos públicos o problema, para demonstrar que as políticas que se voltam ao enfrentamento do tráfico de pessoas são políticas que têm que ser integradas entre ministérios. E foi por esta razão que, concluído o primeiro plano, foi indispensável que o governo federal unisse esforços, abrisse uma ampla discussão para fazer o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Foram 1.500 cidadãos, 1.500 pessoas, homens e mulheres que participaram da discussão e do debate desse plano. Portanto, com uma ampla participação de representantes da sociedade civil. Foram 57 reuniões plenárias para debater esse tema. E o segundo plano de enfrentamento e tráfico de pessoas, ele envolve cinco linhas operativas. Eu quero rapidamente dizer para os senhores, os senhores vão receber um material que especifica essas linhas operativas e as ministras, inclusive, vão rapidamente me apoiar na exposição dessa matéria. As cinco linhas operativas são, em primeiro lugar, o aperfeiçoamento do marco regulatório. Ou seja, é indispensável que nós aperfeiçoemos a legislação brasileira existente. E uma das questões já está em curso no Congresso Nacional, aliás, por iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um projeto de lei que redesenha a tipificação do delito do tráfico de pessoas. Por quê? Porque, na forma que está hoje na legislação penal, exclusivamente isso se volta à exploração sexual. Quando é sabido que hoje, além da exploração sexual, nós temos outras formas de tráfico de pessoas. Então, por esta razão, com uma proposta muito bem-vinda da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós estamos apoiando e dialogando com o Congresso Nacional para que nós possamos ter o aperfeiçoamento dessa legislação. Sem prejuízo disso, nós temos também que discutir leis que hoje estão em curso no Congresso Nacional sobre o perdimento de bens daqueles membros das organizações criminosas que participam desta ação do tráfico de pessoas. Há projetos de lei tramitando no Congresso Nacional e nós estamos dialogando, ou seja, há um esforço, efetivamente, na linha de aperfeiçoarmos a nossa legislação. Inclusive, sei que hoje nos será entregue o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que já já vai nos ser entregue, e que neste relatório existem importantes propostas legislativas que nós examinaremos através dos órgãos técnicos do governo para que possamos analisar esta matéria. É importante ter claro também que há um desejo nosso, meu, da ministra Menecute, da ministra Maria do Rosário, que esses projetos de lei que tratam o tráfico de pessoas, e particularmente esse que redesenha a tipificação criminal, tenha um rápido andamento no Congresso Nacional. Então, portanto, nós, enquanto ministros, dialogaremos com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, dialogaremos com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, justamente para que nós possamos pedir urgência nessa tramitação, uma vez que esse tema hoje está na pauta da sociedade brasileira e é muito importante que nós aproveitemos essa energia social para fazermos as modificações legislativas que são necessárias. o segundo eixo, a questão da integração e fortalecimento das políticas públicas e da rede de enfrentamento ao tráfico. O primeiro plano já deu em sejo a unidades integradas de atendimento, a uma situação de colaboração entre o governo federal e o governo estadual. Isto será ampliado com o segundo plano. As ministras poderão falar também sobre isso. Terceiro eixo, a capacitação de pessoal. É indispensável que nós forneçamos o instrumental técnico, o instrumental de preparação para as pessoas que atuam nesta área. O crime de tráfico de pessoas é um crime muito difícil de ser combatido. E por que difícil de ser combatido? Ele é tido como um crime subterrâneo. Ele é um crime que as pessoas não percebem que está ocorrendo. Ele é um crime em que as vítimas normalmente não denunciam, ou porque têm medo, ou porque têm vergonha de denunciar. E, portanto, os agentes de todas as esferas que atuam nesta área têm que estar capacitados para poder cuidar desse tipo de crime, seja do ponto de vista da sua investigação, seja do ponto de vista do tratamento e do apoio às vítimas que passam por essa questão. Aliás, esse é um momento muito propício, eu diria, para que nós coloquemos essa questão para a sociedade. Por uma série de questões que hoje são veiculadas pelos meios de comunicação, as pessoas estão tomando conta mais de perto com o crime de tráfico de pessoas. E nós temos que aproveitar esta informação que circula na sociedade para que nós despertemos consciência. É impossível, absolutamente impossível que nós consigamos enfrentar esse crime se não chegarem denúncias, se não chegarem informações. Então, por isso, nós temos um telefone, e as ministras vão falar também sobre isso, que está à disposição da sociedade 24 horas por dia para que denunciem. Essas informações chegarão fatalmente aos órgãos públicos e aos órgãos policiais, à Polícia Federal, que investigará e tomará medidas. Recentemente, nós tivemos algumas operações importantes nesta área, que são fruto de denúncias, que são fruto da utilização desses mecanismos. É muito importante que a sociedade brasileira perceba a gravidade desse crime e nos auxilie. E o auxílio fundamental é denunciando, fazendo com que a informação chegue até o poder público. Outro eixo é a questão da produção e disseminação de informação. Nós temos que fazer essa produção de informações, disseminar as informações dentro desta linha que nós havíamos falando. E o plano tem exatamente este eixo que direciona para isto. E, finalmente, para que eu não me alongue, a promoção de campanhas. Nós estaremos aderindo a campanhas, a campanhas, inclusive, que são pensadas por órgãos internacionais. Nós estaremos aderindo e tenho certeza que nós contaremos com a participação e a colaboração de órgãos de imprensa para divulgar, para apoiar, para nos auxiliar neste movimento da sociedade brasileira contra ou na questão da afirmação do enfrentamento rigoroso ao tráfico de pessoas. Então, basicamente, este plano tem este conteúdo. Eu passo às minhas queridas ministras, Eleonor Menecucci e Maria do Rosário, para que possam fazer mais considerações. E, a partir daí, então, nós assinarmos o grupo de acompanhamento interministerial que será feito deste plano. E, além disso, possamos passar a palavra à presidenta da CPI do Senado, que falará sobre a entrega do relatório ao governo. A ministra, a senadora Menecucci. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar meus colegas de ministério, o ministro Eduardo Cardoso, a ministra Maria do Rosário e a senadora Vanessa Graziuti e a senadora Lídice D'Amato e os parlamentares aqui presentes, a imprensa e todas as equipes dos três ministérios aqui presentes. Eu concordo inteiramente com o que o ministro Eduardo disse, não vou me alongar muito, mas eu quero destacar três pontos neste segundo plano, que é de fundamental importância. Primeiro, o foco dele, muito pesado, muito determinado, no combate ao tráfico de mulheres com fio de exploração sexual. Essas duas ações que o ministro disse, que nós atuamos e já divulgamos para a imprensa, duas na Espanha, internacionais, são frutos de denúncia. Eu quero me ater nisso. Nós temos, nós, da Secretaria de Política das Mulheres, temos o número 180, que nós atendemos mulheres em situação de vulnerabilidade e de mulheres traficadas para Portugal, Espanha e Itália, e até o final do ano abriremos para mais países. Isso é fundamental, porque é uma denúncia, é um telefonema gratuito, que as mulheres falam, fazem de qualquer país, e só a partir deste telefonema, desta denúncia, que nós podemos acionar o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, para que inicie o processo de identificação dos traficantes e a prisão como consequência. Então, nesse sentido, é fundamental chamar a atenção para o tráfico de mulheres com fio de exploração sexual. Isso que tem passado na novela é muito pouco o que acontece. A situação é muito mais grave, é muito mais alarmante e muito mais preocupante. E a determinação do segundo plano é uma determinação de solicitar à sociedade brasileira que denuncia e, no segundo aspecto, é tentar todas as formas legais para acabar com a impunidade do tráfico de pessoas e, no caso, do tráfico de mulheres com o uso de exploração sexual. Nesse sentido, o relatório da CPI do Senado é muito bem-vindo. E, juntas, poderemos trabalhar, como disse o ministro, para avançarmos em termos de um projeto de lei que avance nessa direção. E, finalmente, eu quero dizer que nós temos centro de acolhimento, porque é fundamental pensar nas delegacias de fronteiras secas. Nós temos, junto com as delegacias comuns, núcleo especializado de atendimento às mulheres em situação de violência ou de tráfico. E o que tem colaborado e contribuído muito para a nossa atuação. Nós temos, em Pacaraima, que é uma delegacia com núcleo especializado, financiada totalmente pela Secretaria de Política para as Mulheres, e é o único dos três centros, bi ou trinacionais, a ter serviço contra o tráfico. Os outros são de violência contra a mulher. O de Pacaraima tem um serviço específico de tráfico e tem dado muito resultado. E, nesta questão, o que nós percebemos, nessas três que nós temos, e na abertura de ter cinco até o final do ano, é a falta de capacitação. A falta de capacitação, que é muito semelhante à falta de capacitação dos profissionais da área da saúde para lidar com mulheres em situação de violência ou qualquer pessoa que chega em situação de violência e de tráfico também. No sistema de segurança também existe, o ministro há de concordar comigo, ele já disse, uma necessidade absoluta de avançarmos e atacarmos o problema começando pelo lado da capacitação dos nossos profissionais, porque, senão, não adianta criar o profissional ou a profissional não estarem capacitadas. Então, eu quero dizer que, do ponto de vista do governo federal, é fundamental essa parceria que o ministro disse, essa gestão transversal do enfrentamento ao tráfico de pessoas, de três ministérios que lidam, sob a coordenação do ministro Zé Eduardo Cardoso, com a questão do tráfico de pessoas. E eu quero aqui deixar também consagrado o papel que a Polícia Federal tem tido nessas situações, na apuração destes crimes e no desbarateamento dessas quadrilhas. Então, para não me alongar muito, é só isso. Eu quero dizer que a Secretaria de Política das Mulheres se sente muito bem e muita vontade nessa parceria com os três ministérios. Obrigado. Ministra Maria do Rosário. Quero cumprimentar o ministro José Eduardo Cardoso, cumprimentar a ministra Eleonora Meniguti, a senadora que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, Vanessa Gresutin, está conosco a relatora também, senadora Lídice da Mata, e também o deputado Amauri Teixeira, e o deputado Luiz Couto, vice-presidente da CPI da Câmara dos Deputados. Então, cumprimento através dos deputados. Rosane Ferreira também. Então, membros da CPI da Câmara, o vice-presidente, a presidenta da CPI do Senado, e a relatora, obrigada pelo trabalho conjunto. Em linhas gerais, ministro, os cinco eixos que foram apresentados pelo senhor e aqui apresentados também pela ministra Eleonora, dão conta da missão que o Brasil tem. Trata-se de uma violação absoluta dos direitos humanos, o tráfico de pessoas, a desterritorialização é uma forma de dominação total do ser humano. E nós percebemos que, na legislação brasileira, ao longo dos últimos anos, nós conseguimos criar o enfrentamento à modalidade do tráfico para fins da exploração sexual, com agravante, no caso, de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, mas não tratamos ainda na legislação brasileira das outras modalidades do tráfico de seres humanos e temos pressa de fazê-lo. Então, o governo federal e os integrantes do Congresso Nacional trabalharão juntos para avançarmos na normativa legal brasileira e colocarmos o Brasil de acordo com o protocolo de Palermo, que é o compromisso que o Brasil tem de enfrentar o tráfico de seres humanos em toda a sua extensão e diferentes formas de exploração. Tanto no que trata, não é, ministra Eleonora, a exploração sexual, quanto com agravante, com todas as circunstâncias que também existem, no caso das crianças e adolescentes, mas também o tráfico para fins de trabalho escravo, sejam homens ou mulheres, o tráfico para fins da utilização dos órgãos, mutilação das pessoas e outras formas de tráfico que existem no mundo contemporâneo. Nós estamos atentos à situação do tráfico de seres humanos e o Ministério da Justiça coordena essa política no cenário internacional, em parceria com autoridades internacionais, policiais internacionais, a SPM também tem esse trabalho no plano internacional e estamos atentos também no plano interno. A legislação, a política nacional entrou em vigor em 2006 e o primeiro plano nacional entrou em vigor em 2010. E nós consolidamos uma rede de núcleos, postos e comitês de enfrentamento. Então, o Brasil, hoje, ele tem uma rede que o Ministério da Justiça e o conjunto do governo federal, também com estados, com os municípios de fronteira, atuam, que é essa rede de postos, essa rede de núcleos voltados ao enfrentamento ao trabalho escravo, pelo viés do tráfico, à exploração sexual com o viés do tráfico. Hoje, nós vamos, com o segundo plano nacional, fortalecer essa rede de núcleos, postos, uma atenção especial para a fronteira seca, o trabalho nos aeroportos, nas rodoviárias. Nós vamos trabalhar ainda mais como sistemas, organizando esses sistemas de enfrentamento e no que trata a questão das crianças e adolescentes, de forma especial, fortalecendo o trabalho dos conselhos tutelares também, para uma atenção de proteção às crianças e adolescentes em todo o território nacional. A Secretaria de Direitos Humanos esteve focada na política de enfrentamento ao tráfico, na questão das crianças e adolescentes, ao longo do primeiro plano, e o Ministério da Justiça nos chama hoje também a estarmos atentos à questão da comunidade LGBT. Hoje, nós temos um Conselho Nacional LGBT, e estamos instituindo políticas LGBT no Brasil, portanto, no âmbito do tráfico. Nós estamos atentos e atentas a atendermos aquelas pessoas que são traficadas e que participam da comunidade LGBT, travestis, transexuais, que são vulneráveis. A comunidade LGBT está vulnerável ao tráfico de seres humanos, e estamos também atentos a atuarmos com a CONATRAI, com a atuação da Coordenação Nacional de Combate, de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Escravo, tanto homens quanto mulheres, no tráfico interno e para fins internacionais. Então, eu queria referir a essas questões. Como nós buscamos ampliar a legislação, no próximo período, nós já temos a missão, no âmbito da SDH, de uma atenção específica no combate ao trabalho escravo, à violência contra LGBTs, e, particularmente, continuarmos trabalhando com o tema das crianças e adolescentes, de acordo com o que está aqui produzido no âmbito deste tipo de segundo plano nacional, nos cinco eixos, que vão desde a produção e disseminação de informações, promoção de campanhas, a integração das políticas públicas, aperfeiçoamento do marco regulatório. Quero reforçar o que a ministra Eleonora disse com a denúncia. A denúncia é essencial. O Disque 180 foi responsável por debelar uma quadrilha, recentemente, no plano internacional. Assim como nós tivemos, recentemente, também uma menina de 16 anos, que fugiu do cativeiro, entrou num conselho tutelar, foi levada, ela pegou uma carona, entrou dentro de um conselho tutelar, e, a partir do conselho tutelar, nós tivemos uma rede acionada, com a polícia local agindo, com a polícia federal apoiando, e, portanto, libertamos 17 pessoas que se encontravam na situação de exploração sexual e que tinham sido traficadas do sul do Brasil. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, há uma região de onde mais nós temos brasileiros ou brasileiras traficadas? Hoje nós podemos dizer que, de todas as regiões do Brasil, nós temos o tráfico de seres humanos. Mas nós podemos dizer também que as políticas públicas estão sendo estruturadas em todo o Brasil e que nós contamos com a população. Eu concluo dizendo que nós precisamos contar com a população, uma população mais alerta, uma população que não aceite promessas fáceis. As pessoas têm que ficar alertas diante disso, porque, sim, em alguns casos, nós já conseguimos devolver as pessoas, pelo trabalho da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, da SPM, da SDH, devolver as pessoas com vida às suas famílias, em muitos lugares, talvez, nós tenhamos o caminho do tráfico como o caminho da morte. E isso precisa ser alertado para a comunidade. Não contar só com a denúncia. A denúncia é importante. A política pública é fundamental. Mas as mulheres, as meninas, a comunidade LGBT, as pessoas que são vítimas do tráfico, têm que estar em alertas diante disso. É isso, ministro. Parabéns pela coordenação do Ministério da Justiça e o trabalho da SPM. Obrigada ao trabalho do Parlamento. Bom, eu quero registrar aqui, nós temos cinco parlamentares presentes. Aqui, representando os parlamentares, vai falar a presidente da CPI, Vanessa Gagiotin, mas estão presentes aqui a senadora Lides da Mata, que é a relatora da CPI do Senado, o deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, o deputado Padre Luiz Couto, do PT da Paraíba, vice-presidente da CPI da Câmara dos Deputados, a deputada Rosane Ferreira, do PV do Pará. Paraná. 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 Passaram errado, eu anotei errado. Do Paraná. Faltou só o Ná. Do Brasil. É, faltou só o Ná. Do Paraná. E eu agradeço, então, a presença. E passo a palavra para a senadora Vanessa Gagiotin, do Amazonas. E eu vou ser bem breve, que o ministro não falou, mas ele está sendo aguardado pela presidenta, já foi chamado, não é, ministro? Primeiro, agradecer em nome de todos os parlamentares e cumprimentar, cumprimentar quando cumprimentamos, vossa excelência, cumprimentando todo um governo que vem, de fato, com todas as dificuldades que o caso apresenta, enfrentando da melhor forma o problema do tráfico de pessoas no país, que é um crime nacional e também um crime internacional. Quero cumprimentar, portanto, e agradecer o ministro Cardoso, cumprimentar a ministra Eleonora, cumprimentar a ministra Maria do Rosário, nossa colega parlamentar, senadora Lides da Mata, que aqui está, relatora da nossa CPI, e a deputada Rosane, deputado Couto, deputada Mauri, cumprimentar a todos. E dizer da nossa alegria, ministro, de estarmos aqui vivenciando esse momento que considero um marco na luta pelo enfrentamento do tráfico de pessoas. O Brasil, sem dúvida nenhuma, nesses últimos tempos, avançou muito, e muito daquilo que a gente, em relação ao enfrentamento desse crime, e muito daquilo que a gente vê na novela, e na minha casa é uma luta diária, não sei na casa de vocês, mas na minha casa é uma luta diária, porque todos dizem que aquilo é uma ficção, que aquilo não existe. As pessoas imaginam assim, que o tráfico de pessoas não existe, e quem sai do seu habitat para um outro lugar foi porque quis. Não, não existe somente sequestro, existe a sedução, existe o aliciamento, a enganação, e assim as pessoas são levadas, para o trabalho sexual, para o trabalho laboral, para, muitas vezes, mães perto dos seus filhos, nós temos vários casos que foram acompanhados pela CPI, dessa forma, crianças brasileiras que vivem no exterior e que foram levadas das mães, não é? Enfim, um crime que nós consideramos precário. Digo que nós do Senado ficamos felizes também pelo fato da Câmara ter uma CPI, nós trabalhamos numa CPI durante quase dois anos, e aqui eu quero render as nossas homenagens, minha, de todos os senadores e senadoras, a ex-senadora Marinor, do Estado do Pará, que foi, ela foi a primeira relatora e a parlamentar que sugeriu a criação da CPI, foi a primeira CPI do Senado a ser criada e instalada no Senado, nessa legislatura, e na sequência, tivemos, na relatoria, a senadora Littes da Mata, que fez um belo trabalho. inclusive sugerindo a mudança no marco, nesse que foi o primeiro ponto abordado por vossa excelência, ministro, que é um marco legal. A legislação brasileira, ela está muito ultrapassada, tivemos oportunidade de andar não só pelo Brasil, mas fomos às Nações Unidas, fomos aos Estados Unidos, debater isso, e vimos que, de fato, a nossa legislação, ela está, ela é insuficiente diante de um problema apresentado. E o Brasil já, foi isso o tempo em que era um país que mandava pessoas, o Brasil manda e o Brasil recebe pessoas. E o tráfico interno é algo também assustador, que envolve adultos, mas envolve muito jovens, meninos, meninas, transexuais, como disse a ministra Maria do Rosário. Então, eu quero cumprimentar o Ministério da Justiça, dos direitos humanos, da mulher, dos direitos da mulher por esse trabalho, o Ministério das Relações Exteriores é envolvido também nessa questão. E não tenho dúvida nenhuma que será esse grande esforço do poder executivo, do poder central, em conjunto com os poderes locais, com a sociedade brasileira e com o parlamento brasileiro, que a gente vai conseguir, primeiro, dar visibilidade ao crime. E dando visibilidade ao crime, poder prevenir, porque essa é a porta, esse crime é a porta de entrada de outros. não adianta dizer que a pessoa está sendo explorada sexualmente, porque antes da exploração veio o tráfico, que ela está sendo explorada do ponto de vista laboral, porque antes dessa exploração veio o tráfico. Então, ministro, eu mais uma vez cumprimento e pedindo a oportunidade para que nós possamos, a relatora, entregar o nosso relatório e que tem um projeto de lei muito ousado aqui, muito ousado e que a gente espera contar com o apoio do Executivo para aprovarmos. Eu só fiz, ministro, eu só quero fazer um registro, ministro Zé Eduardo. Olha, a mesa está boa, eu gostei, aqui nós temos... 3 a 1. 3 a 1. Nós estamos em minoria. Ministro, nós estamos em minoria. Diferente dos quadros, eu procurei atentamente por uma mulher, mas não encontrei nenhuma, ministro Eleonora. Nenhuma mulher, nenhuma. Só o ministro Zó, mas a mesa traz o equilíbrio. Pode me impedir, que eu te mando. Eu quero, antes de encerrar, agradecer ao doutor Ramon Córdoba, defensor-geral da União, que tem uma divisão de assistência jurídica, uma assessoria internacional, com 500 atendimentos que foram feitos no prazo de um ano. E a ideia da Defensoria da União nesse plano é estar ampliando esse atendimento justamente para que nós possamos colocar os serviços jurídicos de atendimento da União à disposição das vítimas desse crime. Os agradecimentos, doutor Ramon, pela imensa colaboração que a Defensoria da União presta a esse plano. Também quero dizer, senadora Lice da Mata, senadora Vanessa Graziottin, que esse relatório será, é agora, recebido pelo governo e o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, doutor Marivaldo, em conjunto com os dois ministérios, irá marcar com os membros da CPI uma reunião, se possível, ainda essa semana, para análise do relatório e para análise das proposituras que estão colocadas aqui. A determinação nossa é que os encaminhamentos feitos pela CPI sejam tratados com absoluta prioridade na questão da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, eu agradeço, essa semana, o secretário Marivaldo já tomou a sua evidência. E, para finalizar, nós estamos criando, nesse momento, uma coordenação tripartite do Ministério da Justiça, da Secretaria de Política para as Mulheres e da Secretaria de Direitos Humanos para a coordenação das atividades de execução deste plano. Então, nesse momento, nós vamos assinar, criando essa comissão que será responsável pelo acompanhamento do que será feito ao longo desse plano. Men first. Nós estamos dando essa possibilidade. Essa é a minoria. Coisa que nunca tiveram. As minorias têm que ser tratadas bem. Você acompanha o lançamento do segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Foi criada uma comissão formada pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para acompanhar a execução do plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.